Música Quem é o seu amigo oculto? Já comprou presente? Tá na dúvida ainda? Não vai deixar pra última hora, hein? Nós encontramos muitas opções que são bem pra essas pessoas que a gente fica na dúvida. Tem pra todos os gostos e claro, bolsos. Sabe aquela peça que todo mundo tem no guarda-roupa e não precisa ter uma só? Tá aí o segredo do chinelo, seu preferido na hora de presentear o amigo secreto. É difícil errar, porque o pessoal gosta de chinelo colorido, usa bastante. E agora a roupa, assim, seja um hidratante, é mais pessoal, né? O chinelo já não. O chinelo é muito difícil alguém vir trocar que não gostou. O chinelo é igual carro. Tem pra todos os estilos e modelos diversificados. Sempre tem variedades, né? Mas no final do ano a gente procura estocar aqueles produtos que saem bastante, personagens que eles gostam também bastante de presentear em amigo secreto. A ideia é dar algo utilitário, de enfeite ou pro dia a dia? Também são muitas as opções. Canecas, porta-retrato e até pijamas. Pra amigo secreto nós temos bastante coisa. Sai tanto bijuteria, que é um preço mais legal, e depois nós temos caneca, tem gel pra banho, tem coisas de vários preços. Já aqueles que ainda estão em dúvida ou procuram algo mais barato, podem agradar o amigo secreto pelo estômago. Por isso, nos últimos anos, tem aumentado cada vez mais a procura por chocolates nesta época do ano. Nós temos zero lactose, nós temos diet, nós temos os produtos sazonais, que são os produtos de época mesmo, né, de Natal, bem elaborados, muito bem apresentável, né, pra um presente, então não tem como não agradar. Lembrando que o comércio de Votoporanga fica aberto até às 10 da noite e até amanhã. No sábado vai até às 6 da tarde e no domingo até às 3 horas da tarde. Não deixe pra última hora, porque hoje a tarde o comércio já estava lotado, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho